Olá clientes e amigos da Shinerai Motopeças Vilarinho, sempre trazendo novidades pelos melhores preços e o pessoal tem perguntado pra gente, vocês tem carenagem frontal para a moto Shinerai Vuang Liberty 50? Sim, temos várias viu, temos na cor vermelha, temos na cor preta e temos na cor branca também porque não deu pra colocar aqui pra mostrar pra vocês. Produtos novos, também possuímos alguns novos com detalhes que acabam arranhando em estoque a gente dá uma depreciação colocando um valor mais baixo, mas produtos como vocês podem ver aí em bom e excelente estado para servir. Em falta no mercado, mas no Shinerai Motopeças Vilarinho você sempre encontra. Ficou interessados? Entre em contato já através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598 é o WhatsApp do Shinerai Motopeças Vilarinho, ofertando carenagem do farol Shinerai Vuang Liberty 50.